Boas aí pessoal tudo bem com vocês espero bem que sim já sabem deixem aquele like assim e subscrevam o canal se gostarem hoje gostaria de falar com vocês um bocadinho porque eu estive a ver um vídeo aí de um canal que é meu subscrito eu sigo ele é o senhor Álvaro Gamer ele fez um vídeo sobre as motivações de que é ele no caso dele qual é o motivo a fazer vídeos para o YouTube vou deixar vou deixar aqui assim é ele vai falar e nesta hora vocês vão ver que te motiva motivo galera que eu tô aqui eu vejo que muita gente tá aqui que tá batalhando realmente é amizade é trazer coisas novas para o canal um conteúdo que agrade quem tá jogando e agrade quem está assistindo isso te se aproxima com o público e você vai ter seguidores e vai tá fazendo algo que gosta que você acredita que vai dar certo e eu e eu acredito realmente que fazendo o que gosta o seu público que gosta realmente daquilo ali vai dar certo e eu gostei bastante do vídeo gostei da ideia e acho que a pessoa o único motivo que tem que ter é prazer em jogar e prazer em partilhar os jogos com vocês no caso e nunca estar à espera e nunca estar à espera de um vídeo vocês façam as coisas com prazer o que tiver tiver que vir bem se não tiver que vir não vem não vale a pena porque está mesmo assim mas divirtam-se eu no meu caso eu falo por mim eu jogo eu jogo os jogos que eu posto no canal são jogos que eu gosto de jogar não interessa que se são se iram hoje se iram há 10 anos se iram há 40 não interessa isso a mim não me interessa nada me interessa a mim é eu gostar de jogar o jogo primário quando posto um jogo no canal tem que gostar de jogar porque se eu não gostar de jogar porque se eu não gostar de jogar põe um inscrito ou outro para me dizer ah Manuel traz este jogo se eu não gostar do jogo eu não vou trazer porque eu não acho certo nisso enquanto vocês alguns de vocês vão me criticar por isso mas não interessa cada um pensa da maneira que acho que tem que pensar e eu trago os vídeos os vídeos que eu trago dos jogos que eu trago são os jogos que eu gosto de jogar que acho que são divertidos de jogar há outros que eu gostaria de jogar não os jogo atualmente não tenho PC para mas eu mesmo assim vou trazendo aqueles que eu gosto de jogar e acho que é acho que é o melhor que a gente tem a fazer é jogar aquilo que gosta de jogar e que se diverte a fazer fazer vídeos para os outros gostarem para ter muitas visualizações para ter muitos gostos ah isto é tudo muito bonito claro o que é que motiva a andar no YouTube o que é que anda tudo no YouTube a fazer à procura não é é óbvio toda a gente anda à procura do mesmo dinheiro só que isto do dinheiro não pensem que o dinheiro no YouTube é fácil o dinheiro no YouTube é só para alguns porque mesmo que vocês consigam buscar o AdSense sendo utilizados para o AdSense no YouTube vocês para ganharem algum dinheiro tem que ter milhares de visualizações para vocês ganharem uns trocozinhos assim porque não ganham cêntimos não pensem que é fortunas não é fortunas é para esses que têm 5 e 6 milhões de subscritores e 10 e 20 e esses aí é que ganham alguma coisa para estes pequeninos a gente não ganha nada ou quase nada por isso por isso vos digo divirtam-se a fazer os vídeos vê-se quando a pessoa está a jogar com vê-se num jogo no vídeo em si se a pessoa está a gostar ou não é estar ali por estar acho que a pessoa estar ali por estar é mau portanto isto é a minha ideia das coisas que eu posso estar errada também não sou o dono da verdade nem eu nem ninguém não é portanto já acho que era só fazer isso que motiva a mim a fazer os vídeos portanto é que vocês gostem de os ver carregam no like comentem olha Manoel isto estava certo isto não estava ou isto está certo é vocês comentarem o que motiva a mim é os inscritos é a mim e a todos os gostosos que têm canal no YouTube o que é que motiva é os inscritos e os inscritos é que motiva a pessoa a fazer cada vez mais o feedback ser maior o meu feedback não é assim muito grande mas pronto mas vou tendo ainda uns 3 ou 4 dias que me acompanham pronto já não é a mão isto não se pode pedir muito isto o YouTube hoje em dia está muito muito saturado muito saturado e é tão gameplays nos jogos é tão Jesus há pá e gente a fazer gameplay que nunca mais acaba pronto e há muita variedade de coisas por isso vos digo vocês quando quando criarem um canal de YouTube escolham bem o tema que vocês gostam não é e como é que eu ia dizer tem que escolher bem o tema e uma coisa que vocês gostam e planeja isso será isso vocês têm que gostar pelo menos um vídeo ou dois por semana não por exemplo há canais que têm canais que postam um vídeo hoje depois daqui a um mês postam outro daqui a dois ou três meses postam outro isso não tem que ser um vídeo por semana mais dois ou três há muitos canais aí que postam cinco vídeos ou seis ou sete por semana todos os dias postam um vídeo eu acho isso aí um bocado acho que é muito vídeo para a pessoa seguir acho que é muito vídeo por isso é que eu digo um dois por semana a três acho que é o ideal isto é a minha maneira de pensar era só isso que eu vos queria dizer agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal muito obrigado e vão seguindo e vão seguir no canal deem like e é isto que eu queria só desabafar com vocês está bem? pronto esperem que fiquem todos bem já sabem não se esqueçam do armado like likezinho tem que dar o like e subscrevam o canal se gostarem já sabem beijinhos e abraços fuiiii